Eu trabalho com qualidade desde os anos 2000 e eu sempre gostei muito de estudar sobre qualidade, ferramentas da qualidade, eu lembro de eu estudando as sete ferramentas da qualidade, fui muito influenciado pelo meu pai, que ele sempre trabalhou com isso também, então quem se lembra aí da BAN, as qualidades, as revistas e tudo mais, eram temas muito importantes. Mas com o passar do tempo eu fui vendo que eu conhecia bastante da prática e pouco da filosofia da qualidade, que eu gosto de chamar. Essa filosofia da qualidade, ela foi difundida pelos gurus da qualidade, que eram profissionais à frente do seu tempo, que deixaram um legado fantástico para a humanidade. Depois de um tempo eu fui percebendo que novas ferramentas que iam surgindo, como ferramentas do Vale do Silício, empreendedorismo, planejamento estratégico, eram nada mais do que ramificações das ferramentas e da filosofia dos gurus da qualidade. E para mim foi muito importante estudar profundamente os conteúdos e a filosofia desses gurus. Eu sou o Mayfer França, sou o diretor da Q Academy e essa é a minha Q Class sobre os gurus da qualidade. Obrigado.